Fala galera, aqui é o Hola Vlogs e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o vídeo de hoje é totalmente diferente e temos um participante novo que muita gente não conhece, mas eu tenho um irmão, galera. Dá oi, Pietro. Oi! Oi, gente, o vídeo de hoje é com o Pietro. Eu tava vendo alguns vídeos aí no YouTube e falei, por que não recriar um vídeo que se tornou muito viral há um tempo atrás no YouTube? Então, bora trazer essa treine de volta, que é simplesmente passar 24 horas algemado com o meu irmão. Eu não consigo ficar 10 minutos no ambiente com ele, sem brigar com ele. Imagina 24 horas algemado comigo. Você vai conseguir? Vai? Então já se inscreva no canal, já garanta o seu like, me siga no meu Instagram, arroba leovaldosip.t Lembrando, compartilha o vídeo, compartilha o canal com um amigo, uma amiga, um familiar, alguém que você saiba que vai gostar do meu conteúdo. Então, um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um periquito, um cachorro, um gato, qualquer coisa do tipo. Compartilha o canal, galera, que isso é extremamente importante. Você vai me ajudar muito, mas muito, fazendo isso, entendeu? Então, bora que bora. Bora se preparar. Pietro, se prepara que agora nós vamos ficar 24 horas algemado. A partir que eu colocar a algema no braço, não tem mais volta, tá bom? Veja o vídeo até o final, pois isso é muito importante. Então, bora que bora. Bom, galera, já estou aqui com o Pietro. Dei o braço, por favor. Pê, espere, deixa eu dar uma olhadinha. Vai ao banheiro. Inclusive, ele foi muito esperto fazer isso, porque simplesmente... Se der vontade de ir ao banheiro, vai ter que ir aos dois ao banheiro. Porque vai estar algemado, galera, não vai ter o que fazer. Então, ele já se adiantou. Eu também já me adiantei, já fui ao banheiro, já fiz tudo o que tinha pra fazer. Pra simplesmente passar 24 horas algemado. Imagina pra tomar banho. Não vai poder tomar banho, cara. Não vai poder tomar banho. Agora você vem aqui. Agora, seu bonitão. Agora você vem aqui, ó. Vem. Vem. Eu vou prender o meu braço esquerdo, porque com o direito eu seguro a câmera. Como vocês podem ver, ó. Eu seguro a câmera com o direito. Então, vou prender o meu braço esquerdo. Primeiro, meu algema, por favor. Meu algeme. É, meu Deus. Eu sei a partir de agora. Será que cabe no meu braço? Cabe, né? Hum. Prendeu. Já não tenho mais o que fazer. Agora, dê o seu braço direito. Abra aqui e se prende. Eu não consigo te prender. Galera, lembrando. Veja o vídeo até o final. Foi o meu irmão que me deu essa ideia. Eu pesquisei um pouco mais, vi um pouco mais. E, sinceramente, galera, ideia perfeita. A partir de agora, agora são 4 horas da tarde do dia 20 de dezembro de 2021. A partir de agora, irmão, temos que ficar... Beleza, você prendeu bem, hein? Você prendeu que nem sua cara. Prende a algema direito, por favor. Olha a dificuldade. Calma. Calma. Calma, cab... Vai, prende. Foi. Agora sim. Agora podemos iniciar o vídeo. Ai, aprendeu demais. Ai, que dor do caramba. A partir de agora, 20 de dezembro de 2021, às 4 horas da tarde. E, meu irmão, não podemos mais tirar a sua algema. Vamos ter que tirar amanhã. 4 horas da tarde. Vamos ter que fazer tudo juntos. E venham comigo nessa trajetória. Já vamos começar, que eu tenho que editar vídeo. Então você vai vir comigo. Entendeu? Pega seu celular. Não puxa pra baixo, tá doendo. Para. Cadê? Galera, ele apertou pra caramba. Pra caramba mesmo. Tá doendo muito. Agora ele não acha o celular. Agora eu vou... Ó. Ó, essa é a dificuldade. Pra onde ele for, eu tenho que ir. Não tem como. Calma, cabeçudo. Vamos lá. Depois você pega seu celular. Seu celular não tá aqui. Tá ali, ó. Pega ali. Ai, galera. Vai ser uma bagunça do caramba. Eu não consigo ficar 10 minutos com ele no local. Sem a gente brigar. Ou é sem ele ficar enchendo meu saco. Agora eu vou ter que ficar 24 horas com ele. Vou ter que sentar aqui. Agora você vai ter que sentar. Agora vai ser difícil. Senta aqui na cama. Você não quer sentar? Ai. Como que eu edito vídeo? Eu tô cheio de vídeo pra gravar. Eu tenho uns 3 vídeos pra gravar. E não tem como. Como que eu vou editar vídeo assim? Calma. Não, você não usa seu celular. Eu tô cheio de vídeo aqui, ó. Cheio de programação. O editor não mostra isso. Eu tô cheio de programação de vídeo pra fazer. Como que eu vou gravar? Agora, ai. Ai, tá doendo. Ai, ai. Pietro. Pietro do céu. Ai, tá doendo. Tô doendo. Você apertou demais. Olha isso. Olha do jeito que o outro apertou. Meu braço vai ser roxo. Agora, só amanhã nós vamos poder tirar. Galera, eu já volto aqui com vocês. Por quê? Porque só amanhã é 24 horas. É o desafio 24 horas. Olha o chamado com meu irmão. Galera, eu vou fazer... Vamos fazer alguma coisa pra gente comer? Uhum. Vamos lá, então. Ah, já comeu. Já comeu? Então eu vou comer. Mas você tem que ir comigo. Agora ele vai ter que ir comer pra tudo que tá alugar agora. Bom, galera. Eu vou comer aqui e eu já volto aqui com vocês. Até jogando. Mil milhão de anos depois... Bom, família. Estamos aqui ainda, tá? Eu fui lá na cozinha com o meu negócio. E o Pietro, a gente deitou um pouco ali. A gente ficou jogando. Aí depois eu vim aqui. Tava de entrar em alguns vídeos. Comecei a ver o Metaforano. Saiu o vídeo novo no canal. Então eu já tava postando o link já. Editei alguns vídeos aqui. E ele tá aqui do meu lado me acompanhando. Normalmente quando eu faço essas coisas ele não fica aqui do meu lado. Porque ele acaba me atrapalhando. Ele fica com o celular alto. Fica fazendo as coisas dele. E ele tá aqui agora. Ele tá rindo porque ele tava vendo eu pelo visor da câmera. Estamos aqui, galera. Estão aqui. E agora são... Para de puxar. Vem aqui. Levanta. Levanta. Vamos vir aqui apertar F. Oito horas. F onze. São oito. Acho que eu consigo mostrar. São oito e seis da noite do dia vinte ainda. Falta tempos ainda, hein? Uhum. Calma. Vai quebrar. Calma. Vai quebrar nossos braços. Olha aí do jeito que você apertou, galera. Ele apertou muito meu braço. Vocês não tem noção. Agora, quero ver na hora de dormir. Quero ver na hora de dormir porque normalmente o Pedro sempre dorme ali na minha cama. E eu durmo na sala. Por causa da TV, porque eu prefiro dormir na sala do que na minha própria cama. É, é isso mesmo. Para de puxar. Tá doendo meu braço. Por favor. E aí eu quero ver. Ou a gente dorme junto. Ou você vai dormir na sala comigo. Na sala. Na sala? Não. Vamos dormir aqui no quarto. Tá bom? Galera, mais tarde eu volto com vocês. É todo. Tô machucando o braço dele. É, agora sim, né? Hum, agora sim. Ai, galera. A gente já volta aqui com vocês. É isso. Bora continuar aqui as análises. E é isso. Para de puxar que tá doendo. Já voltamos. Bom, família. Vou explicar aqui para vocês, porque aqui no canal também é sinceridade, tá bom? Não vamos esconder nada com vocês. Nunca escondemos nada. E vamos manter assim. Porque, sinceramente, eu vi vídeos disso aqui na internet. Ah, Léo, porque não tá no seu braço e porque seu irmão não tá no seu lado. Você já vai entender. Tem vídeos aqui na internet que é, evidentemente, as pessoas não usaram isso aqui por 24 horas. Ok? Tô vindo aqui para falar, sendo sincero com vocês, que meu irmão não conseguimos cumprir o desafio. Porque, simplesmente, ficamos das 4 horas da tarde, foi a hora que iniciamos. Conseguimos ficar até 1h40 da manhã. Depois disso, meu irmão estava altamente cansado e eu não estava com sono. Então, meu irmão veio dormir. Eu fiquei lá na sala. E ele falou assim, Léo, eu vou dormir. E eu tô cansado. Eu não consigo mais ficar aqui. Eu falei, tá bom. Então, pode tirar. Aí eu falei, tira. Aí ele tirou e veio deitar. Galera, eu poderia muito bem simplesmente fingir que nada disso que eu acabei de contar para vocês aconteceu. Poderia muito bem forjar, falar que, não, a gente ficou 24 horas aqui. A gente ficou, mas não ficaria do mesmo jeito, não ficaria realista. Então, tô vindo aqui, sendo sincero com vocês, não conseguimos cumprir o desafio de ficar 24 horas. Ok? Meu irmão estava muito cansado, veio dormir e eu falei, não precisa mais, pode tirar a gema do braço. Nós conseguimos cumprir. Basicamente, foi das 4 da tarde até 1h40 da manhã. Entendeu? O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Sinceridade aqui, a gente sempre mantém acima de tudo, galera. Sinceridade e lealdade sempre acima de tudo. Então, aqui, não tem mentira, galera. Não aconteceu o desafio completo, as 24 horas. Eu vou gravar um vídeo tentando mesmo ficar 24 horas com isso aqui. Não deu, meu irmão, tava muito cansado. Eu fiquei na sala, ele ficou num cômodo, eu fiquei no outro também. Não ia dar, sem condições nenhuma. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, já garante seu like. Mil desculpas por não ter conseguido cumprir o desafio. Mas eu cheguei aqui e contei pra vocês o que aconteceu. Não fiz que nem alguns youtubers aí que forjaram o negócio e ficaram na cara que forjou. Tá bom? O vídeozão foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, já garante seu like. Me siga no meu Instagram. Arroba Leovlogs e Plotê. Desculpa por não ter cumprido o desafio, 100%. Tá? Mas... Deixa pra uma próxima. Uma próxima vez eu vou gravar. Aí sim, nós vamos tentar ficar 24 horas com algema no braço. Tá bom? Espero que tenham gostado. Valeu, é nóis. E fui. Acompanha os vídeos do canal, compartilhe. E fica com esse vídeo recomendado aí pra vocês, tá bom? Beijão. É isso. Valeu, é nóis. E fui.